Eu sou um rumbeiro, rumbeiro selvagem Dança a minha maneira, como os primatas Eu sou um rumbeiro, vou cortando os aves E se me dão foda, calma quem me pare Eu sou um rumbeiro, rumbeiro, rumbeiro Todos já dançam, as mãos para cima, as mãos para baixo Como os gorilas, todos caminhando As mãos para cima, as mãos para baixo Como os gorilas, todos caminhando Eu sou um rumbeiro, venho alegrarte Para que tuas pernas venham balançar Eu sou um rumbeiro, rumbeiro, rumbeiro Todos já dançam, as mãos para cima, as mãos para baixo Como os gorilas Todos caminhando As mãos para cima, as mãos para baixo Como os gorilas Para que tuas pernas venham, as mãos para baixo Todo mundo batendo palmas Todo mundo batendo palmas Todo mundo batendo palmas Todo mundo batendo palmas Eu sou um rumbeiro, rumbeiro Eu sou um rumbeiro, 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 todos a dançar As mãos para cima, as mãos para baixo, como os gorilas Todos caminhando As mãos para cima, as mãos para baixo, como os gorilas Todos caminhando As mãos para cima, as mãos para baixo, como os gorilas Todos caminhando As mãos para cima, as mãos para baixo, como os gorilas Todos caminhando As mãos para cima, as mãos para baixo, como os gorilas Dai, bravissimi! Alla prima lezione! Fare il gorilla non se ne può! Mi raccomando, allenate il paquere romano!